Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP Club, BRB, Brasília Vocês vão conhecer a Sala VIP BRB Club aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e os seus benefícios Comes, Bebes, Sala Club, BRB Club Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu estou aqui na Sala VIP Club BRB em Brasília Tudo sobre a Sala VIP Club do aeroporto de Brasília A Sala VIP dos cartões BRB Card Espero que vocês gostem do vídeo para vocês Sala VIP Esta é a Sala VIP do BRB Está de frente com as aeronaves, né? Então você tem acesso a tudo aqui pelo aeroporto Tá? Muito bonita por sinal Sala espaçosa Bonita A sala é enorme mesmo, né? Muito grande É uma das maiores salas que eu conheci até agora, né? Botei lá no fundo que da outra vez eu não vim aqui Depois eu vou entrar nos comes e bebes, né? Então você está vendo que eu estou andando pela sala toda Muito grande Espaçosa, sofás, cadeiras Poltronas, né? E você pode ver um network aqui também Revistas Lugar para você carregar Celular, computador Cabo USB BRB Tá certo? Então a sala realmente é completa E vocês estão vendo também aqui esse espaço Tá vendo? Ali é onde está o comes e bebes Que nós já vamos chegar lá também Tá? Aqui a sala embarca Aí tem cafezinho para você escolher do BRB Tá vendo? As xícaras próprias, né? Do BRB Cafézinho, três corações Bebidas Água com gás Frutas Muito boa Bolo, né? Delícia Olha que delícia Tudo gostoso Fresquinho, né? Olha, sucos Hot dog Agora é de manhã Um café da manhã Que maravilha Tudo isso aí de graça, né? Para quem tem o cartão do BRB Card Tá certo? Gente, então Essa é a sala VIP BRB Club Onde com os cartões do BRB No caso Visa Infint Mastercard Black Você tem acesso Ilimitado Neste momento de pandemia E estão tendo então Acesso ilimitado A esses cartões, tá? Todos os cartões do BRB Neste momento de pandemia Estão aceitando a entrada Na sala VIP Club BRB Card Tá? Então Existem salas VIP Club Aqui no aeroporto de Brasília Que não aceitam Todos os cartões No caso Visa Infint Mastercard Black Do BRB Te dão acesso grátis Também Às salas Pelo programa Lounge Kit Tá? Já na BRB Club BRB Tá certo? Você tem acesso ilimitado Neste momento Da pandemia Ok? Então Esta é a sala VIP Club BRB Card Ok? Vocês que estão tendo o cartão do BRB Vocês vão entrar nessa sala VIP Club Conhecer e desfrutar De todos esses benefícios Que o cartão te dá Totalmente grátis Gente O espaço aqui realmente É gigantesco Atende perfeitamente A sala é lindíssima Maravilhosa Infelizmente Nesta sala que eu estou Que eu vou mostrar pra vocês O nome dela agora Exatamente mais uma vez Está lá na tela Vocês podem dar uma olhadinha Essa tela Esse nome que vocês estão vendo aí BRB Banco de Brasília VIP Club Infelizmente Somente Pra quem tem os cartões Do BRB Neste momento De pandemia Que estamos vivendo Provavelmente até dezembro Tá? Todos os cartões Do Banco de Brasília BRB Card Sendo as versões variantes Mastercard Standard Internacional Gold Platinum Black Todas as versões Black Inclusive Do Flamengo Certo? E Visa Placique Internacional Visa Gold Platinum Infinity Puro BRB Card Infinity Ana Justra Também Dão acesso As salas VIP Tá certo? Os cartões corporativos Neste momento De pandemia Também Estão sendo aceitos Depois Que acabar a pandemia Volta Tudo normal Então Os cartões Que são aceitos aqui É os cartões Platinum Black Infinity Tá certo? Nesta sala Somente cartões emitidos Pela BRB Card Ok? Vocês estão vendo Que eu estou em um espaço Reservado Dá uma olhadinha Pra você ver no teto É individual mesmo Aqui você vai estar Concentrado no seu trabalho Então eu coloco No meu notebook Um computador aqui Ou até mesmo o celular Posso usar o USB Pra carregar E também A tomada Então você pode ver Que tem um espacinho Literalmente Pra você fazer o seu trabalho Aqui Tranquilamente Tá bom? Então É mais um benefício Da sala VIP Club BRB Card Atrás de mim Vocês estão vendo Aquela parte De embarque Eu posso sair Dessa sala E atravessar No raio-x E atravessar Para uma outra Sala VIP Que chama-se Então Sala VIP Club Nesta sala Ali do lado Então eu acessaria Com os cartões Através dos programas Lounge Geek E também Os cartões Bradesco Elu Nanquim Elu Nanquim Diners Club América Express The Platinum Car Visa Infinity A eterno do Bradesco Aceitaria Então aquela sala VIP Logo após O raio-x Certo? E aqui Vocês estão vendo Nós estamos de frente Então Com todo o aeroporto As aeronaves Que vai pousar Aqui no aeroporto De Brasília E você fica Aqui na sala VIP Vendo todo esse cenário Lindíssimo Que nós temos Aqui no aeroporto De Brasília E até o conforto Caso eu queira Dar uma descansada Uma relaxadinha Olha que delícia Esse Spire Parece que tem um Spire Não parece? Um nome beleza E aí ninguém É de ferro O menino é de tomar Um cafezinho Três corações Aqui na sala VIP BRB Club Tá certo? No aeroporto De Brasília Agora o cafezinho Saindo quentinho Cafézinho Tá bom Obrigado Viu? Tomar um cafezinho Quente E as xicrinhas Do BRB Tá vendo? Eu queria dar uma olhada Agora no flash Nesse teto O teto aqui é muito bonito Então eu vou mostrar Para vocês no outro ângulo Onde está ali o barzinho Dá uma olhada no bar Para vocês verem A minha direita Olha para vocês verem Olha o teto que lindo Isso E aqui lá no fundo É um bar Lá eu posso pedir Bebidas alcoólicas Tá bom? Então tem também Bebidas alcoólicas Lá no fundo No bar Olha que legal o bar Então ali você vai encontrar Bebidas alcoólicas Você pode pedir Eles atendem normalmente Tá? E aqui é onde nós estamos Olha que lindo que é Tá vendo? Esse é o teto Do BRB Club Tá certo? A sala está vazia Apenas tem dois clientes Esperando e eu Para o embarque E na verdade eu estou esperando Dar o horário Para poder ir para o hotel Nós estamos aqui Na cidade de Brasília Tá certo? E vocês podem ver Que todos os confortos Tem também Tomada Entrada USB Né? Para você poder Relaxar Curtir aí Tá bom? E também uma revistinha Caso vocês tenham Tempo para ler Tem uma revista Para vocês lerem Aqui também Tá? Mas gente É muito legal mesmo A sala VIP Do BRB Club Ela é imensa Gigantesca Muito bonita mesmo Pessoal Eu espero que vocês Estes perguntassem vídeo Da sala VIP Club De Brasília Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Até o próximo vídeo Em Deus Tchau Take- 가자 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto